Pararara Bola vai pra fora Tá gravado Tá gravado Faz o gol bem cara Porra Tamo no pin Tamo na saideira Júnior acerta Sem comentário Tiro de meta Ivo, Ivo Ivo Aqui ó Vamo, vamo O Atlético Mineiro Desanimou o Atlético O Inter está vencendo 3 a 0 Esperando Fechamento da arbitragem Claro que ainda vai Tem jogo bicho São 34 minutos de jogo já bicho 4 acréscimo Gilson Ricardo Gilson Ricardo Gol do Gilson Ricardo Gol do Gilson e Rogério Se ele não pegou mais O gol do Gilson não adiantou Pra reverter a situação pro Atlético Foi o gol de honra do Gilson Gilson mais o gol de honra Gol de honra do Gilson E o Atlético Mineiro Não conseguiu reverter Internacional 3 a 1 Vamos fechar a conta Porque amanhã é segunda-feira E a vida continua Muito obrigado Brasil Fiquem com Deus Bom final de domingo Felicidades a todos E até a próxima Foi a próxima E aí E aí